Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias, de acordo com sites de comunicação pelo país, eliminado do Big Brother Brasil 21, na última terça-feira, com recorde de rejeição, nego de elvo de uma nova polêmica fora da casa. É que o apresentador do Bom Dia São Paulo, Rodrigo Boccardi, revelou durante o programa Ponto Final, da rádio CBN, que já foi ameaçado por Nego Di. Rodrigo Boccardi ainda lê uma das ameaças que recebeu após ter sido alvo da suposta acusação de Nego Di. São ameaças realmente pesadas, e devido às diretrizes do YouTube, não podemos divulgá-las aqui neste vídeo. O jornalista também chamou o humorista gaúcho de Valentão e ironizou o percentual de rejeição a ele, eliminado com 98,76% dos votos no paredão desta terça-feira no BBB 21. E você, deixe a sua opinião sobre o assunto. Nos vemos no próximo vídeo.